Música Bruninho C10 de Camalaú, Paraíba Tem gente crescendo o zóio no nosso amor Tem gente no banheiro, por favor Tem gente sem dinheiro Tem gente boa no Rio de Janeiro Tem gente que come tudo e não engorda Tem gente que já está roendo a corda Tem gente foda Tem gente cabeça, tronco e roda Foda, foda, foda Roda, roda, roda Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Tem gente que tá com tudo Tem gente que existe Brega, Brega, Brega Brega, Brega, Brega Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Gente que tá com tudo Tem gente que não tá com nada Nada, 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 nada Tem gente no frango de gasolina Gente desempregada, mas fina Tem gente fina Tem gente que não gosta de menina Boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as prega Tem gente chique Tem gente brega, brega, brega Tchur, tchur, como tem gente Brega, brega, brega Tchur, tchur, como tem gente Foda, foda, foda Tchur, tchur, como tem gente Que não gosta de menina Tchur, tchur, como tem gente Branco, preto, magro, gordo, rico, pobre Como tem gente Que não tá com nada Como tem gente